Oi pessoal, e hoje nós estamos aqui para ensinar vocês a fazer a maionese do Babu. O Babu agora está muito prático, aprendeu a fazer maionese caseira com a mamis dele, e vai ensinar vocês a fazer a maionese caseira dele. Ele já descascou quatro batatinhas, vai botar a cozinhar as quatro batatinhas. Sim senhora. Vai picar, ó. É bem rápido, prático e simples o jeito que ele faz, tá gente? É uma maionese sem muitos temperos. A diferença é que eu vou fazer o creme, o creme não é creme pronto, é creme com ovos, feito. É, ele faz o creme caseiro, que a mãe dele ensinou para ele. É que todo mundo sabe fazer. Só que as pessoas preferem a maionese Helms, porque a maionese já é mais prática, está pronta, enfim. Releve que está cortando um pouco o Babu, porque o ângulo que a gente tem aqui é muito perto dele, né? Então não tem como ficar inteiro, porque a casa é muito pequena. Mas é até bom que assim as pessoas não ficam amedrontadas. É, Bobinho. Vai botar dois ovos a cozinhar junto com a batata. Então ele vai lavar, né gente, o ovo antes de botar. Vai lavar os ovos. Os ovos são muitos. Boa. E vamos botar para... Aí tem que botar o salzinho, né, Babu? Esse aqui é o grande meu problema. Eu não posso comer nada com sal, né? É, aí é o drama que ele não pode comer sal, mas aí no caso é como... É a maionese para... Eu limpei aqui o olho de manhã. Ah, é? Está um brinco. Estava cheio de gordura. Ficou até novinha. Como para mim, para ele, tem que botar um pouquinho, né? Porque ele fez um dia aí sem sal. Ficou bem intragável para mim. Aí eu pedi para ele, não. Quando foi eu e ele para comer, tem que botar um salzinho. Não, muito, muito. Muito ainda. Bota menos. E o Babu é salzeiro, né? Ele mete sal mesmo. Ele não tem noção de sal. É, realmente. Você falou coisa, não tem noção de sal. Exatamente. Ele vai botando, ele chega e bota um colherão. Muito bem. E agora... E agora ele vai deixar, então, a cozinhar e depois nós vamos para a próxima etapa. Que é preparar o creme. Que é preparar o creme. Que é preparar o creme, que já vai preparando o creme agora enquanto está cozinhando ali. Não, não posso. O ovo está cru. Tem que botar duas gemas cozidas e duas cruas. Ah, tá. Então, depois nós já voltamos para mostrar para vocês a próxima etapa. Então, pessoal, ele já cortou a cebolinha e a salsinha. Já partiu os dois ovos ali, botou na tielinha. As claras já estão em outra timbaquinha, como diz ele. Ali a gente tem azeite de oliva. A batatã ainda continua lá... Assando, cozinhando. Cozinhando. Agora ele está descascando os ovos cozidos. Queimando os dedos ali, se matando ali para descascar. E a minha mulher dando visão. Olha, olha. Isso é bullying. É bullying. É igual aquela risadinha de rata. Olha o bullying. Não é bullying, é chaleira mesmo. Pronto. Agora. Agora ele vai jogar a gema cozida dentro da crua. Isso. Para fazer aquele creme de ovos caseio. Não tem nada de hauans. E vai separar as clarinhas. Para depois botar na maionete. Vai reservar. Isso. Reservar. Olha, eu queria sempre ver essa palavra. Reservar. E agora vamos pitadinha de azeite de oliva sanfrediano. Italiano. Nato. É proprietária. Caramba. E agora vamos misturar. Se você não tiver, pode ser brasileiro mesmo, tá gente? Não. E a pessoa se debruçando aqui nessa mesa de vidro. Que foi, velho. Daqui a pouco quebra a mesa. Que não sabe porque que foi. Ó, e agora a pessoa vai bater ali. Porque não tem uma batedeirazinha. Não tem um... Tem a batedeirazinha assim, ó. Aqui em cima aqui, ó. Mas é muito grande. É muito grande. Poderia ser batido com um mixer. Que eu não tenho. A minha mulher nunca me deu um presente. Pois é. E aí? Ela não tem uma maionese. Ela é muito prendada. Ela tem 89 aninhos. E ele... E ele... Ele... Captou a vossa mensagem. E começou a fazer. E deu super certo. E agora... Não é que deu certo. Eu gostei. Então... E aí agora ele só quer fazer maionese. Só quer fazer maionese. Não vai deixar torrar lá a batata, hein, Bábio? Aí ele vai jogar mais um azeitinho de oliva. Pra dar uma liga. Eu quero fazer um creme mais fino, né? Se fosse com o mixer, ia ficar bem misturadinho. Sempre fica uma pilotinha aqui do ovo cozido. É, fica a dica. Então batam com o mixer, gente. A gente não tem, tá? Porque sempre fica um pedaço... Uma pilotinha do ovo cozido, ó. Sempre fica. Que droga! Ó, sempre fica. E eu não gosto desse negócio aqui, não. Que negócio? Essa... Esse recipiente aqui pra fazer. Era melhor na caneca. Esse recipiente é o meu recipiente fofo. Não fala dele. A minha timbaca é do ursinho Teddy. Não reclama. Tá, tá bem. Tá bom. A consistência tá boa. Muito bem. Vamos escorrer a batata. Vamos torcer. Já tinha que ter preparado uma travessinha para botar a batata. Não, eu vou misturar aqui dentro. Cujo indivíduo não fez isso. Não, vou escorrer aqui dentro. Vou fazer aqui dentro, porque a travessa que eu tenho, que nós temos, acho que é pequena pra isso. Ah, tá. Então, eu vou fazer a mistura aqui dentro. Ó. O cheirinho tá bom. Por só que a tampa não ganha na pia, né? Ah, tá. Então, como vocês são de casa, vocês relevem que ele vai fazer a maionese dentro da panela e não vai ter travessa. Não tem que ir. Depois eu boto na travessa. Não tem que ter. Luxo. Eu vou misturar aqui dentro. Ó, então ele vai misturar um molhinho. Vou jogar aqui em cima da batata. Da batata. Vou misturar com essa pazinha aqui pra não estragar o teflão da panela, não vai ter problema. Cremezinho bem amarelinho com ovo, cremezinho feito em casa. Agora ele vai jogar a salsinha e a cebolinha. Pra misturar bem aqui. E eu vou dar uma dica, tá, gente? Você poderia também tá botando salsichinha picada. Azeitona. Tá, que se fosse eu, eu botaria a salsichinha picada. Uma clara do ovo cozida. Porque eu amo a maionese, pra mim tem que ter essa salsichinha picada. Como é ele que tá fazendo, ele não põe, tá, gente? Eu, pra minha maionese, tenho que ter essa salsichinha picada. É porque eu não tenho. Ó, e agora ele pica as duas clarinhas de ovo. Trato pra cavalo, que é homem, né? A gente sabe como é que é. Eu picaria miudinha, ele pica do jeito dele. Aí, ele pica ali dentro, mistura. Pronto. E agora eu vou botar na travessa. E aí, agora a gente vai botar na travessa. Mas fica uma delícia essa maionese dele com esse molhinho caseiro aí. Creme caseiro. Ah, molhinho, creme. Olha, a clara do ovo cru, depois eu dou uma fritadazinha, pra ficar aquela clarinha fritinha. Tá vendo? Como se fosse misturar aqui, não daria certo. Servidos? Olha que delícia, gente. Hum, muito bom. Provem, façam, que vale super a pena. Esse foi o nosso vídeo de maionese caseira. Eu espero que vocês testem em casa. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye. E aí, tchau. Tchau.